Mas Deus, Deus abençoe, hoje é o segundo dia do Rio do Miguel, a gente está saindo do hospital e a gente está gravando alguns enos aqui, cantando alguns enos para a gente se despedir do hospital e continuar agora cuidando desse neném em casa Quem aí segue o nosso canal e acompanha o nosso trabalho há muito tempo vocês merecem também um pouquinho da nossa vida aí Deus abençoe a todos, a gente vai cantar o Rio 441 Eu sou o Cordeiro, Jesus é meu pastor Esfruto seu carinho e seu sublime amor Nasci no seu rebanho, por graça divina Não sinto a voz estranha, não é só paternal Eu sou o Cordeiro, Jesus é meu pastor Eu sou o Cordeiro, Jesus é meu pastor Eu sou o Cordeiro, Jesus é meu pastor Amado que ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim